Um descaso e uma falta de respeito e de responsabilidade com o dinheiro público que fizeram na gestão passada aqui no município de Patim. Todas essas caixas brancas aqui, aqui só tem uma parte, viu? Não está tudo aqui não. É de avental que foram adquiridos com dinheiro do Covid-19. Os aventais que estão sendo disponibilizados para a equipe técnica são aventais que atendem a exigência técnica, sim. São aventais com registro na Anvisa, são aventais com gramatura de 50 e são aventais hidrorrepelentes e hemorrepelentes. Foram comprados cerca de 251 mil unidades de aventais pela Prefeitura Municipal de Patim. No município, e vem falar que o quantitativo, o prefeito falou que é um muito, ele visa atender o pior cenário do Covid-19 no município. E olha só agora a bizarice que fizeram. Esses aventais aqui, eles não atendem as especificações técnicas para que o serviço público de Patim possa utilizar. Onde ele afirmava que os aventais que foram comprados para atendimento dos pacientes com Covid-19 no município não seguem as especificações técnicas necessárias, o que é uma grande mentira, o que é uma grande calúnia. Calúnia, eu estou aqui para fazer o meu refúgio com essa fala do prefeito. Ou seja, está tudo aqui encostado e parado desde o ano passado, sem utilizar, porque não faz parte da especificação técnica necessária para que os nossos servidores possam fazer a utilização. Os aventais adquiridos por meio de licitação pública em plataforma eletrônica, eles atendem às normas exigidas pelo Conselho Federal de Enfermagem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí